Oi gente, voltei! Dessa vez vou fazer banana caramelizada que fica uma delícia! Eu vou usar 5 bananas, 1 xícara de açúcar e 1 xícara de água. Vou colocar aqui a xícara de açúcar e vou derreter. Gente, não esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem as notificações de cada vídeo que eu colocar porque se vocês não ativar o sininho, não tem como o YouTube enviar as notificações de cada vídeo que eu postar para vocês. Por isso tem que ativar o sininho, tá? Derreteu todo o açúcar, agora eu vou colocar 1 xícara de água. Derreteu todo o meu caramelo, agora eu vou colocar as bananas. Gente, visita e se inscreva no canal Jesus Cristo Te Fala, lá sempre vai ter uma palavra de Deus que vai falar o coração de cada um de vocês. Eu sempre deixo o link nos meus comentários. Tem que deixar o fogo bem baixo, tá gente? Porque senão o caramelo queima rápido. Então a gente tem que estar fazendo com o fogo baixo, tá? Vou deixar aqui até secar mais um pouco o caramelo. Enquanto estiver no ponto certo, eu volto para mostrar para vocês. Fica um cheiro, gente, a banana no caramelo, um cheiro bem gostoso. Eu vou desligar agora o fogo, ficou aqui mais ou menos uns 4 minutinhos. Agora eu vou tirar. Olha só, gente, que delícia! É uma sobremesa bem fácil, rápida e deliciosa. Eu vou provar essa aqui para vocês verem como ficou. Olha só como fica, que delícia! Hum, que delícia, gente! Fica muito gostosa! É uma delícia, bom demais mesmo! Hum! Se vocês gostarem do vídeo, vocês não esquecem de dar um joinha e se inscrever no meu canal. E não esquece de ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também, tá, gente? Tchau! Até o próximo vídeo!